241.047 km rodados. Eu vou repetir, 241.047 km rodados. Tudo isso? Senhoras e senhores, você ainda vai duvidar da manutenção preventiva. Olha a qualidade interna desse motor. Eu estou impressionado como um motor com 240.000 km pode estar nessas condições. É impressionante. Impressionante. Olha isso. Eu não conheço o Osmani pessoalmente, certo? O inscrito que mandou de Manaus essa caminhonete para cá. Mas alguém que faz isso, mandar caminhonete dessa distância para receber o protocolo Águia, sempre foi cuidadoso com a caminhonete. Sempre. Certeza. Isso se reflete que? Numa qualidade interna como essa. Aqui foi trocado o óleo com as melhores marcas possíveis, numa quilometragem baixa, às vezes por tempo, às vezes por tempo. Chegou nos seis meses, troca e olha a recompensa aqui. A gente não limpou. A gente não limpou essa parte de cima aqui ainda. Nem precisa. A gente não limpou e não vai limpar. Tem mais essa. Não precisa, gente. Combatentes não precisam limpar. Eu estou impressionando que qualidade de motor, que qualidade. Que conservação, que manutenção bem feita, sempre em dias. Olha isso. Se eu abrir o motor, a tampa de valo do seu motor, da caminhonete, da sua caminhonete agora, do motor do seu caminhonete, que vai estar assim, estará assim. Vamos ver a parte de baixo? Agora, nesse ponto aqui, o motor... Gira para mim aqui, Jorge. Nesse ponto que o motor já vai começar a receber a remontagem. Vai pintar, enfim. Vamos girar aqui e vamos ver a parte de baixo. Vamos ver a puxada dele. Meu Deus do céu. Olha aí, tá bom. Aí, Deus. Olha isso, senhoras e senhores. Olha isso. Eu vou repetir a quilometragem, porque eu vou me perguntar, que quilometragem, né, então? 241.047 quilômetros rodados. 241.047 quilômetros rodados. Olha isso. Olha isso. Esse motor parece que não rodou, né? Cadê as borras normais do motor a diesel aqui? A borra preta. Será que vendo esse motor aberto assim, algum mal-vindo, ainda eu ia falar que esse QAM foi voltado? Porque no primeiro vídeo, eu não assisti o primeiro vídeo, não postei o primeiro vídeo ainda. Mas, com certeza, alguém falou... Esse aqui na metragem foi voltada. Ah, dois mil e cinco com duzentos e quarenta mil. Ha, 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 ha. Eu sou mal-vindo e tenho bola de cristal. Vai procurar o caminhão que você caiu, rapaz. Vai coçar as costas com serrote, rapaz. Sai daqui. Olha aí. Aonde você... Nossa, que isso, gente. Olha o jet-culeiro ali. Não, olha esse jet-culeiro. Vou dar até um zoom nele, ó. Olha lá. Vale a pena, né, senhoras e senhores? Vale a pena a manutenção em dias, com os melhores produtos, com óleo, com tudo. Vale a pena, não vale? E pra gente seguir nessa sintonia de qualidade, eu vejo o protocolar sendo aplicado aqui nos mínimos detalhes. Olha lá. Mostra a escovinha que você tem ali. Não, olha isso aqui. Uma escova de dente. Uma escova de dente. Tá ali o thinner ali, ó. Uma escova de dente. Olha lá. Aqui. O coletor pronto. Olha aqui. Osmani. Não chora não, hein, Osmani? Não chora não, hein? Olha isso. Essa peça que a gente tinha mostrado no vídeo anterior, né? E olha aqui. Olha aqui. Esse aqui é o cárter dela. Mostra a parte de dentro do cárter aqui, Jorge. Olha essa parte de dentro do cárter. Olha isso. O que que é isso, gente? Cadê a borra desse motor? Cadê a borra desse motor? Olha aí. Cadê a borra desse cárter? O cárter tá assim. Tá desse jeito. As peças do motor tão assim. Vamos aliviar a tampa de válvula. Isso também tá ali pronto, mas não foi lavada ainda. Vamos ver aqui. Olha aqui, seu filho. Cadê a borra? Vale muito a pena, né? Vale muito a pena uma manutenção rigorosa, usando óleo. Usando, trocando na hora certa. Vale muito a pena, Celso. Vale muito a pena. E ó, como eu falei pra vocês, ó. Tá pingando fora aqui da bacia. Mas vamos, a gente limpa lá. Óleo preto, tá vendo? Ó, tá pingando aqui no cabeçote, ó. Óleo preto. O que eu quero mostrar com isso? É que o motor a diesel é assim. Por mais que não tenha borra, o óleo do motor fica preto. Quando você coloca no motor a diesel. Isso é normal. Olha aí a prova do que eu falo pra vocês nesse canal aqui. Mas vamos ver o seguinte. Vamos continuar mais esse novo vídeo da Xterra Cheiro Verde. Puxa a vinheta. Aqui que eu vos falo, Leodetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinopo, Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de que é meu Deus. Assim, assim, assistam o vídeo e fiquem fãs. Como eu disse no outro, no outro, no sábado passado. BDA, será que vai ser a Águia 4x4? É, Águia 4x4, canal da Águia 4x4. Eu pensei em mudar pra CDA. Mas continua um outro organismo vivo, né? BDA e CDA, canal da Águia 4x4. Pensei nisso já. Ou vou ter que mudar logo assim. Águia 4x4, que é o nome da oficina. Não sei, não sei. Ah, tô pensando. Vai dando ideia pra mim, vai dando ideia. E eu deixo assim mesmo, vai lá. Ela mesmo ali. Olha ela ali. Aster. Que nave. Que nave, senhoras e senhores. Você viu na introdução do vídeo, como que pode um motor com 240 microns rodados nesse estado de conservação? Isso chama-se zelo. Zelo, isso chama-se zelo. O motor tá excelente. Não, o motor tava bom. Agora fica excelente. Vamos lá que vocês querem ver. O motor ou a caminhonete? Vocês querem ver os dois, né? Certamente que sim. Primeiro, vamos ver a caminhonete. É investimento, né, senhoras? É investimento com um protocolo águia numa caminhonete como essa. Lembrando que ainda estamos lá no motor, tá? Ainda falta pra diferencial, tudo. Troca total de olhos. Falta fazer o protocolo águia aqui na suspensão, que tá desbulhado aqui. Mas por enquanto, tá aí, ó. Tudo desbulhado. Certo? Então, aqui não tem muita novidade. Agora, novidade... Olha, glória a Deus, senhoras e senhores. Um ali, um aqui, outro aqui. Glória a Deus, né? Outra lá. Lá. Bom, uma, duas, três, quatro, cinco. Hilux com a Triton. É, só tem Hilux. É o fim de Hilux, hein? Se esterra, senhoras e senhores, aqui está o motor. Olha aí. Já começou a... Aguialização dele. Protô. E se o canal for... Canal protocolo águia? O que vocês acham? Não, não importa, né? Para com isso, netão. Continua, gente, tá? Você não se decide, homem. Eu quero achar aquele... Aquele nome... Sei lá. Entenderam, né? Vamos falar do motor? Como eu disse para vocês, a gente preservou toda a identificação original do motor. Né? Foi devidamente isolado aqui para pintar. Tudo que tiver de selo, de identificação, a gente vai manter. Temos que manter. Não tem como. Temos que manter, senhores e senhores. Olha isso. Osmani. Osmani participou da live, da semana, ele apareceu lá. Ele deve estar impossível, né? Ele está assim, impossível. Olha isso. Então, está aqui. O motor está aqui. Já recebeu. Eu tinha que mostrar para vocês aqui a primeira. Ele já foi pintado agora. Já está. Agora vamos remontando ele com todas as peças. Com todas as peças nesse padrão aqui, ó. Todas as peças nesse padrão. Olha aí. Detalhe. Tudo original, tá? Tudo original. Aqui, ó. Junta. O kart. Jogo de junta. Olha aqui. Senhoras, senhores. Tudo absolutamente original. Olha lá. Tá? Kit de junta do motor MWM. Tem mais peças aqui, ó. O que é isso aqui? Bomba d'água MWM. Conexão MWM daqui, Celso. Tudo MWM. Tudo original. Tudo. Tudo. Certo? É esse o nosso compromisso com vocês. Manutenção com peças originais ou de qualidade reconhecida no mercado. Qualidade ímpar. Qualidade renomadíssima. Então, está aqui. Show de bola, né? Então, é isso, ó. Esse é o nosso compromisso com vocês que fazem o caminho PDA de Compostela. E hoje está impossível. Correia Santa. Olha isso. Revisão aqui. Revisão lá. Olha lá. Está escutando esse grilinho? Esse cliente veio aqui ontem e o grilinho parou quando chegou aqui. Olha o grilinho. Olha o grilinho aqui. Olha o ministro detectando o grilinho. Estão escutando o grilinho no vídeo aí? Vamos fazer o seguinte. Vamos... Deixa o menino chinês achar o grilinho ali. Olha essa caminhonete aqui. Está bem fazendo revisão. Fazendo limpeza do painel frontal. E é isso aí. Vamos agarrar na orelha daquele grilinho ali? Vamos ver o seguinte. Deixa eu agarrar na orelha do grilinho ali para a gente descobrir o que é o grilinho. E a gente já... Já volta a falar com vocês aqui. A RAN está aqui ainda. A RAN está aí. A pessoa queria pedir. A RAN está aí. Aqui é diagnóstico de tração. Aqui é diagnóstico de tração. Nessa aqui. A RAN tem diagnóstico de tração. Deixa aí. Vai lá. Agarra na orelha, meu filho. Vamos ver esse barulho de grilinho. Um motor como esse merecia tudo o MWM, não é mesmo? Senhoras e senhores, filtros originais. Olha aí. Vai sair daqui igual o dia que foi fabricado. Lá na fábrica da Nissan. Olha a peça aqui. Olha o detalhamento. Olha essa conexão. Cárter. A tampa de válvulas a gente vai mandar pintar ela. Vamos fazer uma pintura eletrostática na tampa de válvulas. Então deixa aqui. Olha. Esse motor está incrível, né? Esse motor está incrível. Foi isolado os selos. Para ficar esse... Ficar o contraste. Sensação. Protocolo Águia. Nesse, senhores. Uma forma superior de manutenção automotiva. Os parafusos foram protocolizados. Polia pintada. Olha aí. A caminhonete vai sair daqui para o mundo. Se Deus quiser. E aqui, ó. Continuando nela. É o tanque da X-Terra aqui, né, Samuel? X-Terra. Olha aí. Foi feita a lavagem externa dele. Vamos ver se já conhecem. Vamos ver a interna. Netão. E se acabar o diesel comum? Eu posso usar esse 10? Meu filho, não é que você pode ou não pode. Vai ter que usar, né? Não vai ter outro. Esse 2025 acaba? Dá uma sujeirinha normal, né? Esse é o pessoal. Não vem de cara para trás aqui. Aqui embaixo que vem de cara para trás aqui. É, está tranquilo. Tranquilo. Com certeza, os donos dessa caminhonete sempre tinham critério em abastecimento. Olha ali. Muito bom. Então, senhoras e senhores, é aquele... É aquela... Vocês já conhecem, né? Aqui a gente já fez uma desmontagem aqui, ó. Nela. Sapata de freio. Ah, eu não acredito nisso. Até num veículo como a X-Terra, nesse estado de conservação, tem sujeira aqui no espelho do freio traseiro. Mas Boris Burns falou que aqui não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Olha aí. Vamos. Vamos, deixa nós. Senhoras e senhores, aqui o Osmani falou que não sabia dessa abraçadeira aqui. E comprou assim. Não denigre nada a caminhonete. Como eu falei no primeiro vídeo. Aqui o mecânico lá, teve dificuldade de achar a peça, colocou essa parecida, não sei. Se tivesse guardado a abraçadeira original, a gente colocava a bucha original. Vamos tentar achar o kitzinho original pra ela. Não tem problema algum. Vamos resolver aqui. Tá aqui agora. Diferencial Dana. Olha aí. Protetor do tanque. Olha como é que ele tá. Todas as peças, como que estão e como sairão. Vocês perceberam que por enquanto a gente tá focado lá no motor, né? Estamos focados no motor. 241 mil. Foi isso que eu falei, né? 241 mil. E 47 quilômetros. 2005 e 2006. Verde. Acheiro verde. Vamos fazer aquela lavagem técnica de chassis. Não, bom. Vocês já conhecem o protocolo. Vamos acompanhar. E aqui, estamos aqui agarrados na orinha da Geralda. Eduardo, tá aqui. A Geralda não para, tá? O pequeno samurai ali, ó. Fazendo os ajustes finais. Em porta, em volante, direção. Olha, eu vou... Eu vou... Com muita humildade. Na miúda. Pianinho. Eu vou dizer pra vocês que quando chegar lá vai ser a mesma coisa que andar no carro zero. Sem minovo. Vai ser a mesma coisa. E o mesmo será com a Geralda, o mesmo será com a Cheiro Verde, com a Verdurão, com a bala de prata e com a Zizitópica que tá colocando trava e alarme agora. Beleza? Vamos lá. Senhoras e senhores, nem tudo são flores. Já dizia o poeta, né? Gostaram? Senhoras e senhores, nem tudo são flores. O tanque da Zizterra tá aqui. Começamos a fazer a avaliação dele com vocês. Acompanharam no vídeo. Olha como tá sujo do fundo lá. Quer ver? Passa a mão. Olha aqui. Olha o desafio agora aqui. Olha lá. Por cima do tanque tá enferrujado. E você passa a mão, tá soltando o ferrugem. Olha isso. Olha aqui. Vai lá. Passa a mão ali. Você escuta o ferrugem, vai. Passa a mão. E agora? Como é que a gente faz? É por isso. Eu acho que a indústria automotiva demorou a tirar tanque de lata do mercado, né gente? Demorou a tirar do mercado. Como é que em 2006 ainda tinha tanque de lata ainda. Esses são os percalços da manutenção de um veículo com essa idade. Mas vale a pena, né? Netão, qual que é a solução? Netão. Olha. Nossa. Olha lá no fundo. Imagens exclusivas na tela. A solução que eu tô pensando aqui. Primeiro, achar um tanque novo. Se não achar um tanque novo, eu vou fazer o seguinte. Vamos lavar esse bem lavado. Vamos tentar vaporizar ele por dentro. Vaporizar ele por dentro. Não, por fora, Netão. Pega ele e vaporiza aqui atrás. Tem uma empresa aqui que trabalha só com a gente de vaporização de tanque. Vou ver se a gente consegue fazer isso. E a partir dali, falar para os manis, sempre usar o tanque cheio e com aditivo. Cheio e com aditivo. Eu sei que alguém vai perguntar assim. Tem até uma pergunta para o Maurício da Bardal lá. Samuel, vira para mim o que eu estava fazendo ali, vai. Deixa eu mostrar para a gente lá. Só levanta. Olha lá. Olha lá, César. Vou dar outro zoom lá no fundo. Vai para o fundo agora. Olha lá. Olha lá. Netão, isso é microscópio, Netão. É, meu filho, microscópio. Meu celular é microscópio. Pensa num celular top esse meu. Olha aí. Muito bem. Temos um desafio aqui no tanque. Por isso, a gente tirou o módulo fora. Eu falei, tem um sujeiro normal aqui no módulo. Mas quando a gente passou para dentro do tanque, olha lá o problema. Olha o estupro. Passa o estupro para lá, Vitor. Olha aí. Vocês viram que a estupro estava limpinha, né? Olha aí. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei. Felizmente, né? Está aqui agora. Vamos resolver isso aí. Vamos agarrar na orelha. Vamos limpar esse tanque aí. Vamos ver se a vaporização resolve. Vou falar com o pessoal lá desse local da vaporização. E eu vou ver se tem algum conselho, alguma coisa. Qualquer coisa, algum produto que passa do tanque por dentro. Enfim. Se você conhecer algum produto que passa dentro do tanque, para não enveljar, fala aí nos comentários. Senhoras e senhores, olha o que nós temos aqui. Câmbio manual da bala de prata. Você já conhece essa penca de engrenagens, que eu já mostrei diversas vezes nos vídeos aqui de câmbio. E temos ela aqui agora, montadinha. Sabe por quê? Sabe por quê? Chegaram as engrenagens japonesas. Olha isso aqui. Senhoras e senhores, dá vontade de pendurar e pôr o pescoço, meu amigo. Olha aqui. Não tem como fazer um anel. Vou fazer um anel dessa engrenagem aqui. Olha lá. Vou fazer um anel. Olha aqui. Olha aqui. Tão bonito que dá para fazer um anel, senhores. Olha. Aí, essa engrenagem aqui, quem lembra? Aqui ela que fala nisso. Ela é nova. Então, se essa engrenagem aqui, essa, quem acompanha o vídeo bastia, lembra que esta engrenagem, ela é nova e original. Certo? Muito bem. Como ela andou naquela outra engrenagem que estava torta, empenada e é original, para a gente não correr esse risco, eu vou absorver esse déficit financeiro aqui. Vou tirar essa engrenagem e vou tirar essa engrenagem e vamos colocar uma também japonesa aqui junto para fazer o casal. Para não ficar nada. Espera um pouquinho para sentar. Não. Tira essa aqui. Coloca nova. Está vendo? Vai ser colocado nova aqui. Olha lá. Certinho. Aqui. O cubo está aqui. Essa aqui, senhor. Com tudo completinho, gente. Olha aqui. Cubo, luva, cachorrete, tudo. Mudou, ó. Olha lá. Ó. Vou até segurar para não cair, meu Deus do céu. Gente, olha a qualidade dessa peça. Eu vou comprar uma para deixar na minha mesa de enfeite. Sensacional. Então, está aqui. Aquilo que eu falei para vocês. Lembram o dia que esse câmbio deu problema. Desde aquele dia até hoje, a gente estava na captura dessas peças aqui. Então, está aqui agora. Chegou. Está aqui. Até a caixa é boa. Você pega a caixa aqui. Olha que papelão bom, ó. Até a caixa é boa. Como eu falo para vocês. Então, senhoras e senhores. Está aqui. O câmbio montado. Agora vamos fechar o câmbio agora. Hoje. Vai fechar esse câmbio hoje. Vamos pôr no lugar. E aí, essa semana, quem sabe, a gente já vai ter. Eu acredito que essa semana já começa aquela parte final. Na bala de prata que a gente fez na Geralda, sabe? Que a gente fez na Geralda. E repertar tudo. Que agora nós estamos com o pessoal que vai fazer aqui dentro da oficina. Do jeito que eu sempre sonhei e queria. Acho que não falta mais ninguém. Alinhador nós já temos, graças a Deus. Temos agora o eletricista e o técnico. Dois mecânicos. Ah, está top. Está top. A equipe está fechada. Para você que perdeu o vídeo que está passado. Milionário. Não faz mais parte da equipe. O Flashneck já faz uns dois anos que saiu. Então, temos agora uma nova equipe águia. Padrão. Olha aí. Protocolizada. Estou impressionada. Eu estou impressionado com a cara dessas peças. Estou impressionado. A gente estava preocupado com a luva, né? A luva é essa peça aqui, ó. A luva e o cubo. Estava falando, não, cara. É completa. Olha os cachorretes ali. Olha lá. Os cachorretes aqui. Sensacional, senhora. Sensacional. Então, eu estou na alegria tão grande. Estou na alegria tão grande de montar esse câmbio aqui. E vamos começar o do Bastille. Então, quem sabe, eu não sei qual vai sair primeiro do Bastille. Não é ficar pronta, não é sem primeiro de ficar pronta. É sem primeiro para o Terra de 1000 KM. A próxima tudo indica que vai ser a bala. A Zizi Top, hein? Mas vamos lá. Senhores e senhores. Vamos acompanhar a montagem desse câmbio aqui. Estamos no vídeo dos inscritos de sabadão. Tivemos um vídeo exclusivo da Cheiro Verde ali. Tivemos um vídeo exclusivo dela. Hoje, a gente vai fazer o vídeo com o câmbio do Bastille e o motor da Cheiro Verde. Olha aqui. Olha como é que está. Olha os restos mortais do motor ali. Olha o tanto de matéria estopa e peça que foi trocada e vai jogando ali. Não ligue. O Zé Frizinho. Olha que nojo. Está tão sujo ali na ferramenta. Sai de mim, Zé Frizinho. Ai, para lá, rapaz. Aqui é canal 4x4, meu amigo. Antes de tudo, somos fortes e brutos. Antes de tudo, somos fortes e brutos. Não, não posso mostrar muito esse motor, não, né? Você tem que acompanhar a evolução dele, dessa beletificação ao longo deste vídeo. É verdade. Na mágica da edição do vídeo, ficou instantaneamente montado, né? Olha aí. Instantaneamente montada a engrenagem, não é mesmo? Mas não, senhoras e senhores. Gastou aqui. Olha, são 14 horas e 43 minutos. 12h43. Começamos de manhã cedo. Primeiro horário. Gastou-se aqui só as 5 horas de serviço aqui. Desmonta tudo, monta tudo. Deixa tudo protocolizado assim. Olha aí. Bom, essa parte que a gente já tinha mostrado, trocou o eixo. Enfim, agora, se Deus quiser. Lembrando, trocamos só com o junto da quinta, tá? O resto tudo, trocou só o rolamento. São as mesmas do câmbio. Vai ficar bom. Agora vai ficar filé do boi. Olha lá. Vai ficar filé do boi. Agora é só fechar aqui, pegar as carcaças. Mas fechar e colocar no lugar. Este é um serviço Top Gun. Olha que legal ali no painel da Hilux 2022. Ó, posição dos pneus dianteiros. Olha lá. Eu vou estressar o volante, ó. E eles vão se movimentando lá, ó. Olha agora aqui. Viram ali? Legal, né? Netão, você puxa o saco demais da Hilux, Netão. Puxo. Então tá. 2022, 55 mil quilômetros rodados. Caixa de direção estourada. Olha o de direção daquele jeito que vocês já estão mostrando nesse canal aqui. Caixa de direção estourada. E eu vou dizer pra vocês. Estragou a caixa porque não troco. Olha a direção. 50 mil é o limite máximo. Eu não tô com... Eu tô andando com ela aqui, ó. A oficina tá ali. Tô andando com ela aqui pra ver se reproduz o barulho. Mas não reproduziu na minha mão. Mas reproduziu ali na rampa do alinhamento. E o cliente filmou o barulho. Eu vou mandar o vídeo que ele me mandou pra gente aqui. E eu... E vocês vão entender. Certo? Assiste o vídeo primeiro aí. Tchau. 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 Assistiu? Pois então. Vira esse barulho aí. A gente já colocou no rampa do alinhamento aqui. Caixa de direção, senhoras e senhores. E o óleo de direção, o fluido de direção está queimado daquele jeito lá. Que eu já mostrei. Neste vídeo aqui, ó. Hilux 50 mil km, óleo de direção queimado. E quem lembra daquela SW4? Também com 80 mil óleo também, na mesma situação. Então, Hilux pode trocar esse óleo. Quer, num tempo de direção, troca com 40 mil. O difícil vai ser na concessionária eles trocarem esse óleo, né? Isso que vai ser o difícil. Eu estou mostrando aqui pra vocês aqui um veículo em tempo real. Eu vejo se consigo captar o barulho aí por baixo na rampa do alinhamento. E daqui a pouco eu mostro o óleo da direção. Tranquilo? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? Então tá aí, ó. Quem engarra nos vídeos de uma hora sabe essas coisas aqui. Após a conferência do alinhamento ali, vamos ver o óleo como eu falei pra vocês. A caminhonete, vocês estão vendo o estado dela, realmente, tem 50 mil km. Tá aqui o óleo da direção. Será que a Toyota colocou essa capa protetora aqui, essa atualização, por causa da contaminação no óleo que ela achou que estava dando problema com a direção? Será que uma possibilidade pra essa atualização? Enfim, ó. Tiramos aqui. Vai lá, mostra pra nós. Aí. Olha lá. E o cheiro, senhoras e senhores, o cheiro de queimado. Aquele cheiro de... Olha lá. Limpa ali agora. Vocês estão vendo? E o cheiro? Ó. Hum, tira aí. Ó, cheirinho. Sentiu? Não tá certo. Não tem aquele cheiro de óleo. Então tá aqui, ó. O cliente vai pra garantia agora. Pode colocar lá agora. O cliente vai na garantia. A caminhonete tá na garantia, obviamente. 50 mil km, 22. Então tá na garantia. Ele só veio aqui, que achou que era algum servicinho, alguma coisa. Cliente nosso. Então vamos... Não vou mostrar a caminhonete mais, não. Só vou falar pra vocês disso aí. Então, prestem atenção no fluido da direção, na cara de direção. Presta atenção nisso aí, hein. Presta atenção. Depois vem falar aqui que eu fico protegendo a Hilux, não. Netão, você não conta os defeitos da Hilux, os B.O. Ai, eu sou... Eu sou amante. Eu sou proprietário de carro elétrico. Então tá aqui, ó. Carra de direção da Hilux aí, ó. É. Tá bom. Essas caminhonetes são muito style, né, senhoras e senhores? Olha só. A bala de prata. Reluzente a luz solar. O brilho do sol refletindo na bala de prata. Olha isso. Respeite esses 110 aqui, hein. Esses 110 aqui, esses 110 é com muito vigor. Olha lá. Menino chinês. Montando o câmbio. Já tá no lugar, olha isso. Câmbio no lugar. Sensacional, né mesmo? Ele mesmo. Filho de Dona Salete, o menino mais chinês que existe na face da terra. Está aqui, irmão, diante de vocês. E vamos lá. O pessoal pergunta, Netão, que óleo vai no câmbio e no diferencial da Hilux? Minha 92, 93. De 92 a 2001. 2.8. Está aqui. Nos diferenciais. Óleo 75W90, LSD, TL5. Certo? Sintético e no câmbio manual tem outra bomba. Vocês sabem que nós temos bombas diferentes. Aqui está só escrito óleo de câmbio manual, mas o óleo que vai é o 75W90, GL4, para câmbio manual. Na caixa de transferência do câmbio manual, você coloca o GL4 75W90 sintético. Vou repetir. 75W90 GL4 sintético. Aqui nós usamos e recomendamos repsol lubrificantes. E nos diferenciais, você já coloca o LSD. Que o LSD, ele é para diferencial positivo, certo? Com LSD. Se você coloca um óleo comum no diferencial LSD, você estraga o LSD. Mas se você coloca o óleo LSD no diferencial comum, não estraga. Então, portanto, você já coloca o LSD em qualquer diferencial do seu veículo. Quer comprar especificamente? Quer descobrir que óleo que vai no diferencial? Você levanta a traseira do seu veículo e gira as rodas. Se as rodas rotacionarem nas mesmas direções, é o diferencial LSD. Se você girar uma roda para um lado e a outra girar para o outro lado, é diferencial comum. Beleza? Mas eu aconselho colocar logo o LSD. Até porque tem mais aditivação. E está aqui a caminhonete empoeirada. Esperou chegar essas peças e a gente agarrou na orelha. E vamos fazer esse serviço agora ali. Vamos testar ela. Vocês só vão ver o teste do câmbio só no próximo sábado. Sim. Só no próximo sábado. Porque agora a gente vai dar uma olhada na tampa de válvulas que chegou da... Desliga o rádio para mim ali, seu moleque. Desliga o rádio ali. Chegou da Cheiro Verde. Olha o motor aqui. Olha o motor aqui. Nossa, olha isso. É muito top, né? Olha a tampa de válvulas. Sabe essas empresas que pintam o motor de moto? Faz a pintura de motor de moto. Faz a pintura de... Essas específicas de moto. Então... Olha, eu tenho um aqui. Sinópolis levou lá. E eles fizeram essa pintura aqui da tampa de válvulas. Por quê? Para aguentar a temperatura. Sensacional, né? Sensacional. Então, senhoras e senhores, está aqui, ó. Olha a tampa de válvulas agora. Olha como é que vai ficar. Olha aí como é que vai ficar. Sem a estopa, né, Zé Frisinho? Sem a estopa, né? Então, senhoras e senhores, aqui ele mesmo. O magnata. O grandioso. Inigualável. Catarina da estopa. É ele mesmo. Gente fina toda a vida. Toda a vida. Lá de Itajaí. Quarenta e seis anos vendendo estopa. É isso aí. Tamo junto. Beleza? Tem estopa aí? Para estar precisando. Eu vou ser sincero. Eu tenho quatro fardos dentro do caminhão. E eu estou indo carregar lá em Marcelândia. O senhor não quer que eu deixe aí para ti? Olha lá. Olha aqui, ó. Essa aqui é a dupla dinâmica aqui, ó. Pai e fia aqui, ó. Tu me empaga. Eu na outra viagem. Tu não quer que eu deixe aqui? Deixa aí, então. Vai, deixa aí. É quatro diarrobelóquias daquele bonito. Tá? Não, vai... Deixa eu lá dessa estopa sua. Você lembra que deixou um estutiã da outra vez aí, né? Não, querido. É daqueles diarrobelóquias costuradinhas, arredondas, assim, ó. É quatro, companheira. É, pode deixar tudo aí pra ele. E é algodão? É. Na outra viagem tu me paga. Não esqueça a cabeça. Oi, mas pode vender ferro pra mim? Vendo. É ti ou vendo? Combinado? Um abraço. Falou, carinho Catarina. Tamo junto. Aí, senhoras e senhores. Depois de comprar estopa, você viu aí, ó? Depois de comprar estopa, vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Você não vai ver o teste agora. Você não vai ver o teste da bala de prata do campo. Vai ver o teste da bala de prata do campo na outra sabadão. Porque agora é a hora do Pergunte ao Mecânico Netão e ao Perito Billy. Para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Seria grande momento. Senhoras e senhores, mais um vídeo de sabadão. E que satisfação este vídeo de sabadão. Sensacional. Sensacional. Vocês viram aí? Chegou a treinagem do Bastinho. Está montando ele agora. É, eu não queria que a gente testasse nesse vídeo, né? Não, não, não. Vamos ver o teste do campo no vídeo do próximo sábado. E claro, junto com a continuação do serviço da Gacheiro Verde. E claro, eu acredito que é a finalização da Geralda. E com as visitópolis que eu vou fazer o teste de mil quilômetros com ela também. Nesse que vem. Se tudo der certo, se Deus quiser, faremos. Deusa, pega lá o da Land Rover lá, Deusa. E no baixo um pouquinho. Estamos tentando aqui ainda, gente. Vamos ver. Isso. Tudo bom? Aham. Pegar o... Pega o boné do Land Rover lá. Pega lá, corrindo. Olha a Neuza, corrindo. Olha lá. Então, senhores e senhores, quem vocês sabe, todo sabadão tem o momento deles. Os Landins. Só os Landins. E o Migui, o sábado passado, o Migui, eu estava falando aqui da viatura oficial do Alex Barista. E ele comprou uma Isuzu, Isuzu Trooper. Caminhonete é top demais. E eu falei Land Rover. O Migui virou assim. Como é que você fez aí? Faz a cara do Land Rover, o Migui. Você estava pintando ali? Vira aí a cara do Migui. Land Rover? Eu queria falar Land Cruiser. Eu queria falar Land Cruiser, senhor. Não Land Rover, Land Cruiser, entendeu? Foi lá na Land Cruiser. Aí saiu o Land Rover e eu não me corrigi na ordem. Mas tá bom. Na hora de todo vídeo que eu vi, eu botei. Tá amarrado. É Land Cruiser. Parece o Land Cruiser das antigas, né? Então pronto. Vamos lá. E vamos começar, sabe por quê? Esse cara aqui uma vez, ele apareceu aqui falando de contra-família. Falando contra-família. É o... S.R. Migtau. Acho que é senhor Migtau. Não tem nada a ver com você, meu filho. Você é o Migui. O lendário Migui. Migtau é uma sigla em inglês para... Traduzindo em português, quer dizer que é... Só isso. Entendeu? Com português, homem seguindo o seu próprio caminho. Que coisa mais fresca, né? Coisa mais delicada. Ai, ui. Eu sou um homem que siga o meu caminho. Ui. Sai. Senhor Migtau. Que rapaz. Não. Olha o que ele falou aqui. Urubu. Já entrou na classificação Urubu deste canal. Eu não vou bloquear ele só para ver se ele vai aparecer de novo. Vamos ver. Olha aqui. Olha. Nossa, isso aqui é o momento que eu digo para vocês. É melhor ouvir isso e poder ler isso e ser alfabetizado do que ser surdo e não poder ler e não sobre ler. Porque, pelo amor de Deus, gente. Olha o que o cara fala. Não. Também um homem... Você vai esperar o quê? De um homem que não é capaz de lidar com uma mulher. Eu não estou menosprezando uma mulher. Eu estou falando. São peças que se caixam no mesmo patamar. Certo? Mas ele não teve essa capacidade. Ele aproveitou para seguir seu... Ai, seguindo seu próprio caminho. Isso aí para mim é só mais uma sigla para... ELA! Aí ele disse assim, ó. Obviamente, é um vídeo fora de contexto. Pois esse carro freia a roda que estiver patinando quando as rodas estão apoiadas em X. Sei. Pois meu jipe... Meu jipe... Meu jipe... Faz igual. Já vi vídeos com ele... Não... Fala, isso tem escrito nosso. Entendi, porque entendi. Ah, meu Deus do céu. E já vi vídeo com ele andando assim. Saindo tranquilamente dessa condição. No caso do vídeo, obviamente, o carro estava sendo pilotado por um visitante da feira, interessado em seu veículo. E que, por lógico, não conhece os sistemas. Achei o meio mal da parte deste renomado canal. Quando puxa o meu saco, eu já sei que é mal intenção. Mas vamos continuar. Compartilhar um vídeo malicioso assim. Sem explicação. Pois, inclusive, o carro saiu dessa condição sozinho logo depois, quando o motorista entendeu que tinha que acelerar um pouco mais para o sistema funcionar adequadamente. É aquele velho problema de falta de braço, de conhecimento e equipamento. Mas que faz parte de uma feira. Será que o BDA 4x4 está com medo de perder serviço? Ninguém aqui está com medo, não. Esse é o mig. Ninguém aqui está com medo, não. Por fim, ele bota uma carinha ali de risinho com a gotinha. Neste momento, eu me lembro de provérbios. O livro de provérbios da Bíblia, capítulo 26, versículos 18 e 19. Diz assim, ó. Como o louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Que brincadeira, sabe? Certo. Primeiro, gente, como que eu posso ficar com medo de perder serviço de um carro que... Ah, tá. O vídeo que ele falou isso é aquele vídeo da Viaje de Shark patinando no seco, num monte de feno. Num seco, num monte de feno, o carro ficou de ladinho assim, num monte de feno. Vamos lá, senhoras e senhores. Esse senhor aqui, senhor ou senhorita, não sei, é que ele é um homem que segue o seu caminho. Qual o contexto de um carro patinar no seco? Qual seria o contexto explicativo para isso, criatura? Hein, me ouvindo? Seguindo aqui, ele vem falar do Jeep dele que em X. Você já dirigiu a Viaje de Shark, que é qualquer outra coisa dessa aí? Segundo, ele fala bem assim. E o carro está sendo pilotado por um visitante da feira. Vamos lá, pega o diretor de marketing da BID e dá uma surra de correr dentada de Hilux dele, para ele aprender a fazer marketing. Vai levar um carro para a feira? Prepara o carro, bota um pneu adequado. Faz uma introdução dos comandos do veículo para a pessoa que vai fazer o test-dive. Hoje, com tanto celular na mão, será que eu preciso ensinar esse povo a fazer marketing? O carro não sabe o que fazer mesmo. Nem marketing agora? Pelo amor de Deus. Seguindo aqui. Achei meio mal da parte desse canal. Achei mal o quê, cara? Você está maluco? Hein, ô miguitão? Ô seguidor. Ui, seguindo o próprio caminho. Por que você não... Eu ia falar um palavrão aqui. Por que você não enfia o dedo... Vamos mudar o lugar do buraco, tá? Por que você não enfia o dedo no nariz, o outro na boca e fica trocando? Já que você fica seguindo o seu próprio caminho, você fica andando em círculo. Então você faz o seguinte, fica trocando o fio do dedo na nariz ou tá bom? Faz isso. Eu ia falar outro buraco. O orifício rugoso lombar inferior, mas eu vou ficar quieto. Aí depois ele fala que o carro saiu disso aí. E ele fala assim, e não entendeu como funciona adequadamente. O problema não é do motorista, se é o caso. Se é este o caso, provavelmente que seja. Não é o problema, o problema é a falta de tapa do pessoal do marketing da Mi ID. Eu vou dar uma surra de corredentada em você e no pessoal do marketing da Mi ID. Não quer ver? Aí no fim ele fala isso aqui, que o MIG já deu resposta, né MIG? Será que o pedestre tá com medo de perder serviço? Não tô com medo, não. Então, senhoras e senhores, vocês acham que milhões, milhões de motores a diesel andando nesse mundo, o MIG vai ter serviço. Mesmo que o carro elétrico venha, o MIG vai continuar tendo serviço. O filho do MIG vai continuar tendo serviço. Os meus metros, os meus metros vão ter... Gente, primeiro que o carro elétrico não vai pegar, tá? O carro elétrico não vai pegar. Vamos falar isso daqui a pouco com matéria. Com matéria. Então, MIG e tal, na verdade essa sigla em inglês aí, você sabe o que significa, né? No bom português quer dizer só... É via! Chegamos no momento de mudança desse canal. Senhoras e senhores, depois de alguns anos, e vocês gostam tanto, mas... Chegou ao fim, chegará ao fim as fatiquesas. Não faça isso! Não faça isso! Quem disse isso, hein? Mal vindo, falou bem assim. Mal vindo, ele disse bem assim. Eu vou ler a forma que ele escreveu, tá? Tem que ser mal vindo. Você tenta explicar a trinca no vídeo, mas seu filho atrapalha. Tem que educar para ele saber se comportar para o vídeo sair com qualidade. Comigo, a fatiguinha já vai ter que acabar. O analfabeto aqui, não sabe escrever, explicar, explicar. Ô, pai! Vou falar para o seu Luiz, para o seu letrar explicar para vocês aqui. Vem aqui, pai! Ele escreveu explicar. Ele escreveu assim. E-S-P-R-I-C-A-R. É E-X-P-L-I-C-A-R. Ô, pai, vem aqui, pai! Explica aqui no bom... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Passa o plástico aqui, ó. O pessoal está perguntando. Ele aí, ele aí, ó. Só que ele não quer... Ele é muito sistemático. Ele é tão sistemático que não gosta de chamar de sistemático. E tão sistemático que ele é. Vem aqui, pai. Fala bem alto aqui, pessoal. Vem aqui. Só letra explicar. Fala, olha. Explicar. Só letra aí. Explicar. Fala de novo, pai. Fala mais alto, vai. Explicar. Explicar. E olha que o Malvindo escreveu. Olha que o Malvindo escreveu. Explicar, pai. É o Malvindo aqui. Ah, ex? É com o Fiz. Fala pra ele como é que faz, pai. É com o X. Explicar. É com o X. Só letra de novo, pai. É assim que se escreve. Explicar. A-su-let-ra. Essa figura baixa vai ajudar você a identificar. E essa palavra é... Vai acabar fatiguinho. É, não é verdade. E aí, o que você é do Malvindo? Pelo malvindo aqui, acaba a fatiqueza. Ô, Malvindo, você é mal educado, tanto cordialmente, quanto na elegância, quanto educadamente. Você é mal educado, tanto alfabeticamente, quanto na elegância. Você não fala para educar. Se tem uma coisa que eu emprezo muito, é educação de filho, porque a Bíblia assim diz, certo? Você já é também selo urubu para você, beleza? Selo urubu. Agora, já troquei de boné, vamos encerrar. Partiu para o pessoal dos Malvindos, mandando recado para os Malvindos. Sábado passado, um outro Malvindos falou para não falar mais do Boris, né? Ai, não fale mais do Boris, porque o Boris, eu sou o fono... Primeiro foi o próprio Boris, com perfil falso. E eu falei assim, gente, quem quer que continue? Boris, sim. Mas foi uma goleada de Boris, sim. Eu tive que ter até um print aqui. Eu tive três na sequência. Boris, sim, Boris, sim, Boris, sim, Boris, sim. Ou seja, cara, vai continuar. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Adilson Praça. Netão, é emocionante ver você apresentar essa máquina, porque tem um, só que é frontier 2006. Revisada, higienizada, abastecida e encapada. Só sai da minha garagem uma vez por ano para viajar nas minhas férias. Já fui criticado por isso, resposta, tô CGT e andando para que os outros achem. A coisa mais linda é virar na minha garagem, até porque tem outro carro para andar no meu dia a dia. Moro em Brasília, meu sonho é levar ela aí, fazer uma revisão. Netão, neto, um abraço. Adilson Praça. Sabe, senhores? Separei esse comentário, porque ele é muito inteligente e pertinente. Primeiro, vocês sabem o que eu faço na minha garagem? Eu tenho foto da minha garagem. Eu tiro foto da minha garagem. Eu cheiro de casa, tiro foto. O quarto do MIG fica bem na frente, sim. Tem vez que quando eu vou lá e olho para o trovoado, para o traseiro dela, sim. Quando ela é garbosa, eu olho para a garbosa. Carro para mim, gente, quanto que é a Monalisa, hein? Quanto que é a Monalisa, hein? Qual o valor da Monalisa hoje? Quanto que é o valor da Monalisa, hein? Não consegue falar para mim. Deixa eu achar aqui. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho o valor da Monalisa hoje. Vamos ver se existe alguma coisa no sentido. Vamos ver aqui. Vamos ver se existe alguma coisa aqui na internet, algum valor. É um mistério, invalculável, não sei o que, além do valor simbólico. Olha, embora não haja um quadro da Monalisa, de uma véia, assim, ó. Está forçada aqui, eu estou vendo aqui agora, 2.5 bilhões de dólares. Eu vou repetir, o quadro da Monalisa vale 2.5 bilhões de dólares. Eu pego esse dinheiro como tudo de Hilux, eu faria um galpão gigantesco, iria comprar, pegar 2.5 bilhões de dólares, iria comprar todas as Hilux de todos os anos, de todos os países, onde ela foi vendida, com todos os nomes que ela utilizou. Eu vou colocar todas assim, ó, uma de cada ano. E eu ia viajar? É isso que eu faria. E o amigo ia para a Legolandia. Cara, se você, se tem pessoas que vão pagar 2.5 bilhões de dólares para uma véia que está assim, ó. Para que você não vai ter na sua garagem um quadro de 300 mil reais, 4x4? Na sua garagem, aquele quadro ali, ó. Um quadro em 4D, que inclusive você pode entrar até dentro dele. Já pensou nisso? Gente, eu, a minha garagem é o meu momento de ficar olhando os veículos. Aí eu falo, nossa, sonhei com isso, sonhei com isso. Esse momento chegou, esse dia chegou, sonhei com isso, entendeu? Então, gente, cara, compra o seu carro. O carro que você quiser, compre. Você quer comprar um B&D? Compre, compre. Seja feliz. Mas eu acredito que ninguém nunca vai ter essa relação de amor com o veículo, esse vínculo, essa neuroconexão com o veículo, com o carro elétrico. Não tem esse apelo. A Hyundai está lançando uma linha esportiva dele que cai elétrica, está até simulando a aceleração e tem troca de marcha. Nos Pedal Shift. Vai ter troca de marcha. Carro elétrico com troca de marcha. Mas e a recarga? E a recarga? Adilson, parabéns, cara. É isso mesmo. Eu paro e fico aprescendo na minha garagem. Eu acordo de manhã, eu vou lá, olho. E aí, quando eu estou domingão, eu vou lá na frente, para ninguém ver, dou aquela olhada, paro, fico olhando. Eu tenho foto da garbosa na garagem de casa. Certo? Quando eu comprei a garbosa. Quando eu comprei, tem foto dela na garagem. Tom, garbosa. O Furlan. Netão, o óleo 10W40 que você usa, é o sintético ou o semi? Não encontro o Repsol 10W40, é sintético. O Toyota 10W40 é semi-sintético. O Toyota 10W40 é semi-sintético. O Toyota 10W40 é 2006, estava usando o FIS40. Devo mudar? Furlan, deve mudar urgentemente, cara. Certo? Realmente, o que eu uso aqui, ele 10W40 é sintético, né, Repsol? Mas o da Toyota, que eu fiz uma live especial com ele. Ô, Diogão, me dá, Diogão. Diogão, me dá uma garrafa de 530 ali para mim. Tem um cliente aqui que trouxe o óleo original para trocar a galera dele. Vai ter um vídeo também, o Halux branco. Vocês vão ver, tem algum amortecedor de uma marca que eu não aconselho comprar. E olha aqui, 530. O que tem a ver, né, então? Esse 530 aqui também atende a família dos motores de Toyota no Brasil. Depois que eu falo, eu falo 5D da Toyota. A Toyota usa o óleo sempre sintético desde que o motor... Desde que o motor não tenha DPF, tá? O ícone tem DPF. Então, se você quiser usar o Toyota 10W40, pode usar. Vai atender perfeitamente. Mas se você puder usar um sintético, você deve usar um sintético. Eu acho que eu vou fazer um... Lá na área do grupo de membros do WhatsApp. Não é tão quero, tá no grupo de membros do WhatsApp. Vira membro, agarrado na orelha. Que você entra no grupo comigo, ao vivo, e acorda no WhatsApp. Participando, interagindo com você. O W97, o homem de sucuri, o caçador de RAM. Botou um vídeo lá do cara testando um teste bem caseirão. Eu acho que eu vou fazer aqui, reproduzir ele aqui. Com óleo mineral, sintético, sendo sintético. Vou reproduzir aquele vídeo aqui. Vou pegar o mesmo 5,30. Mas mineral não tem 5,30, né? Mineral é 15,40. Então, vou ter que pegar um 10,40. Aí, vamos pensar em alguma coisa. Mas sim, pode colocar o 10,40 sem sintético. Da Toyota, sim. E nova economia. Sabe dizer se esse diesel altera as propriedades do óleo? Vai dar continuo atuando nesse caso, ou perde as propriedades? A gente tem uma DPF, teria opção? Oi, Nova Agro. Quando você falou óleo, e estamos falando daqueles... Do vídeo que eu coloquei da Triton subindo o óleo do motor. Eu não entendi se você está falando do óleo do motor ou do combustível. Eu não entendi a pergunta. Por isso que eu nem caminhei para o óleo da Bardal para responder. Mas, vou responder as duas coisas. Sim, vai alterar. Não tem como o Bardal manter. Não altera... Não, não vai alterar. Não tem situação. Se eu botar o Bardal B12 Premium... Bota o B12 Premium. Bota o B12 Plus. Bota o Max S10. O carro-chefe que nós temos aqui. Na minha caminhonete, eu botei o B12 Premium. E o condicionador de metais. E o 5W40 da Repsol. Pensa num trem que ficou bom. Bom, vou adotar esse pacote na minha caminhonete. Metais eu adotei na minha, assim, pelas luzes do painel. Qual que é a lei? O nome é seu. E aí? Se você colocar esse produto aqui, ele é feito para... Ele é feito para aditivar óleo do motor. E não óleo diesel. Claro que vai perder as propriedades. Esse aqui é para o óleo diesel. Não perderia. Mas você não coloca ele no motor. Então, não tem condições. Não existe essa situação. Misturou... Misturou fluidos que não estão no seu devido lugar. Por exemplo, o óleo diesel tem que estar ganhando o motor. Então, não vai funcionar, tá? Arregistrar do DPF seria uma opção, cara? Ou é uma opção? É uma opção fora da lei. É uma opção? Sim. Mas é fora da lei. Você tem que cuidar do óleo da troca de óleo. Trocar por 5 mil quilômetros. E se acontecer com você, ir na funcionária e pedir garantia. Eles vão ter que trocar o filtro que vai ficar saturado. E tudo mais. Beleza? Então, essa é a resposta. Com o bardal. Mesmo colocando o bardal. Esse aqui é para o óleo do motor. Diesel. Esse aqui é para o gasolina. Esse aqui é para ambos. E esse aqui vai no combustível diesel. Claro, tem uma vasta... Uma vasta... Uma vasta... É gama de produtos. Esse aqui é o power diesel. Que dá aquele tapa no cetano do óleo diesel. E dá um grau da potência. Esse aqui, manter a limpeza. Certo? Esse aqui faz um tratamento intensivo. Na minha caminhonete, por exemplo. Eu usei esse aqui. Após a compra. Depois de limpar o tanque. Após limpar o tanque, usei esse. Os três tanques. Os três latas desses. Aí adotei esse aqui. Todo tanqueado. No último vídeo de membros. Eu coloquei esse aqui para dar uma limpada. Beleza? Esse aqui também limpa. Vai dar aquele tapa na potência. Certo? Então, o bardal está aqui para nos atender. Mas não adianta colocar o bardal no motor. No lugar que está contaminado com óleo diesel. Eu já vou bater palma agora para o Michael Pesavento. Bate palma. Todo mundo bate palma. Então, senhores. O pessoal fica me chamando de riluqueiro. Que não sei o que. Que capota. Falando nisso. Vocês viram o meme aí dos malvindos? Você viu o meme dos bichos sub-cheiros? Você prestou atenção quem estava ali? Olha lá. Assente o nome aí. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Vocês viram ali? Dibas do Godoy. W97. Juliano Rosa. Cedric Soares. Meu fã. Rodrigo Nobre. Quem mais? Quem mais que eu coloquei lá? E por fim, ele mesmo. O homem bucha. O homem bucha Gilberto Pitarela. Se eu esquecer algum de vocês, se inscreve que você está no meme aí. Eu não sou malvindo. Eles são os mitos bicheiros desse canal. Certo? E aí, o Rodrigo Dobre? É pior ainda. Que ele é amaroqueiro. Vai. Esse tem coragem de uma maionça, hein? Vai ser doido. É uma só fêmea, meu filho. É uma só fêmea. Não. Não me. Não me confunda. Não, não, não. Não se ofenda. Aí, olha o que o pesamento falou. Já que a melhor... Olha só. Vamos contextualizar. Aqui nesse canal, tínhamos um Railux. A gente acompanhava a cada 10 mil quilômetros. Chamada Railux. Incrivelmente Vermelha. Ela deve ter pelo menos 20 vídeos. De 10 em 10 mil. A gente acompanhando os serviços delas aqui no canal. Certo? E ela foi, muito bem, obrigado. Pau cantou. E o pau tourou. E... E foi vendida com mais de 400 mil quilômetros. Eu não lembro exatamente agora. Mas 400 e... De alguma coisa. O dono dela, querendo mais conforto. Mais é isso aqui. Comprou a Amarok V6. Não aguentou 10 meses. Estourou turbina, bomba, pico, corrente, vazamento, bomba d'água, vazio de suspensão. Ficou na mão uma meia dúzia de vezes. Uma desliga, receita de luz e tal, tal, tal. Vendeu. Comprou. Voltou para a Hilux. Para uma Hilux. A Substituta. Que é este vídeo aqui. Vídeo novo. Agora teremos novamente uma Hilux aqui de 10, 10 mil quilômetros a Hilux Substituta. Ou incrivelmente branca. Muito bem. E o Pesavento fez um comentário sensacional, inteligente, perpicaz. Olha o que ele falou. Já que a Amarok não aguentou o tranco sinopense e era tratada em lugar especializado em Amarok. Quero ouvir falarem que é falta de mão de obra específica. Que é perseguição com a POB e tal e tal e tal. Só ouço falar no Dano Eminente que quem tem Toyota não quer outro carro. Isso aí é a prova. De que não é falta de mão de obra. E sim qualidade da construção. Substituta fica excelente, sensacional. Pesavento, parabéns, cara. Que comentário. Gente, aqui em Sinop tem uma oficina de caminhonete especializada em Amarok. Nada mais natural que isso. Por quê? Porque aqui é o centro nervoso de caminhonete do Brasil. Eu desconheço. Não, deve ter outras cidades igual a Sinop. Maior de caminhonete, de trânsito de caminhonete, não tem. Portanto, gente, aqui é o centro nervoso. Cara, o cara levou lá. Ele falou, você vai fazer aí. Eu falei, não, não vou. Faz o seguinte, tem o fulano lá que vem só com Amarok. Leva lá. Levou lá. Não aguentou. Não aguentou 10 meses, gente. E veio falar de engenharia. E o cara especializado em Amarok. Quer que eu vá lá fazer o vídeo e mostre lá. Na oficina do cara. Pelo amor de Deus. Cara, também deve ter padrão. Tá aí. É mão de obra, então. Então é mão de obra. Eu que não vou pegar. Eu não faço questão de pegar Amarok e fazer serviço, tá? Eu não faço questão. Tanto é que é do dono. Eu falei, cara, eu não vou fazer. Eu conheço o seu batidão. Não vou acabar brigando com esse carro aí. Eu vou acabar brigando. Então é melhor não fazer. Eu falei, cara, gostei. Foi lá e voltou pra cá. Assim que comprou. O primeiro toque de ordem eu ia fazer aqui. Esse vídeo aí que eu mostrei. Beleza, rapaz? Nota 10, cara. Como diz você mesmo. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Senhoras e senhores, eu gostaria que vocês dessem as boas-vindas para o executivo da BID aqui. Ou não sei se é da BID ou já é da DWM. Ou qualquer bombo. Ou qualquer cadeira elétrica chinesa que estão tentando empurrar no mercado brasileiro. O Nikolai. O Nikolai falou bem assim. Tem o carro da Toyota. Estou sabendo, vai. Mas não tem como deixar de reconhecer a imensa evolução dos carros chineses. Em qualidade e preço. Prova disso é a forte aceitação do mercado nacional. É fato. Não tem como negar a realidade. Aí é o trem maluco ali, deram o like nele. Não, que na verdade é o dele e os três perfil falsos que ele usa na internet para colocar fake news. Aí o João Stegman falou bem assim. Moro no exterior, Austrália. E aqui tem muitos chineses. Nunca conheci nenhum chinês que tiver esse carro chinês. Sempre compro carro de origem japonesa ou alemã ou se for elétrico da Tesla. Aí, olha o que ele falou. A prova disso é a forte aceitação do mercado nacional. Sério? Cara, aqui você não está lidando com criança. Aqui você está lidando com profissionais. Certo? E estamos antenados no mercado brasileiro. Beleza? Vamos ver isso aqui então. Aceitação no mercado nacional. E essa matéria? O que me explica ela então? Olha essa matéria aí, caros e senhores. Até locadoras estão desistindo de trabalhar com carros elétricos. Vou repetir. O print está na tela aí. É só você dar um cogo aí com esse texto aí. Com esse título de matéria que você vai ser direcionado para essa notícia. Até as locadoras estão desistindo de trabalhar com carros elétricos. Aceitação do mercado nacional. Você é maluco? É esse o seu problema? Você é maluco? É esse o seu problema? E claro que eu tive que tirar um print da matéria porque é absurdo, gente. O que as pessoas fazem para se auto-enganar, não é mesmo? Gente, olha essa aqui. Eu te separei, olha. Paulada. Após rodar 54.500 por dois anos e meio com o Peugeot E208 adquirido por 249 mil, o dono tentou vendê-lo. Fez anúncios, vários anúncios. Em quatro meses não recebeu nenhuma proposta. Em julho, a concessionária ofereceu 100 mil reais. Ele perdeu 150 mil em dois anos. Ainda bem que conseguiu vender. Aí ele falou bem assim. Ele reconhece... Não, olha só que bizarrice, cara. Para ele continuar com o elétrico. Reconhece, contudo, ter pago o preço por estar entre os primeiros até que o carro 100% elétrico, quando não havia muitas opções e todos os modelos eram caros. Seu console tem adquirido um BID One Plus com itens de tecnologia, 400 e autonomia e custou 209 mil. Nossa, que consolo, cara. É um consolo mesmo, isso aí está quase um vibrador, esse consolo seu aí. Pelo amor de Deus, gente. Cara, o cara se consolar com isso, que foi o primeiro a andar de carro elétrico. E daí, cara? Qual é a vontade disso? Isso aí serve para quê? Olha a minha experiência sensorial. Experiência sensorial? Cara, alugar super elétrico e fosse ter experiência sensorial com ele. Tomou uma palavra de 150 mil, está se consolando e foi outro. Por que eu compro outro? Não é porque ele gosta de carro elétrico. É porque ninguém quer comprar esses carros, gente. Eu fiz uma enquete aqui no canal. Quem comprar nenhum carro elétrico usado? Deu 90% de rejeição. 92. Aí vem o Nicolai aqui mentir, gente. Vem mentir aqui para o pessoal aqui. Para, Nicolai. As locadoras estão devolvendo, gente? Está entupido o carro chinês aí no que vende? Pelo amor de Deus. Soprano, eu vi o vídeo do Freio Brembo e estou com esse assunto marretando na cabeça. Se tiver a oportunidade de dar uma palhinha de onde posso colocar, qual carro, o meu Gorin é um SW4 Flex 15, onde comprar, custa, smart, etc. Como você disse, potência sem controle não é nada. Tudo bem que no meu caso, Flex, não é lá a grande potência, mas quem quer cuidar da família, normalmente se interessa por segurança. Valeu, obrigado, abraço. Palmas, palmas. Senhoras e senhores, este canal é feito de homens valorosos, que pensam na família em primeiro lugar. Soprano, cara, eu estou quase te mandando um kit, cara. Só por causa do seu comentário aqui, cara. O meu, eu pedi, eu pedi cinco jogos, só com um, dois, dois ou três jogadores. Enfim, eu já vendei. Não tem nem para provar, não tem nem para provar, entendeu? Cara, eu não sei onde comprar. Eu não sei onde comprar, porque eu compro aqui, porque eu estou comprando uma distribuidora grande, gigante, que tem renome e tudo. E eu tenho um bom relacionamento com o gerente geral, o dono já veio visitar aqui, então é peça original. Se você assistiu aquele vídeo do... Assisti o vídeo, né? Você falou que assistiu. Exatamente, você viu o vídeo. Você viu que a peça realmente é original. E, bom, o Marcelão está impossível. O Marcelão fica sofrendo só para ver o freio. Só para frear. Ele fica freando para frear. Então, Soprano, cara, parabéns, cara. Parabéns. Olha, eu não sei onde vende um lugar... Um lugar de confiança, cara. Não sei. Não sei. Vou ver se eu consigo achar um lugar de confiança e passo aí no próximo sabadão, não sei. Mas parabéns. Você tem que achar uma auto-peça grande? Vê se a pessoa, se é de confiança e comenta para você. Você viu lá na caixa como é que eu mostrei aqui a caixa. Eu tenho aqui na Rádio 16 de antes. Eu acho que vou botar na trovada. Aqui cabe. Eu não estou precisando me colocar. Vou pensar. O WZ, Isuzu Trooper, é a Land Cruze, é da Isuzu. A GM é dona de 20% da Isuzu. Então, tem alguns veículos que compartilham engenharia. A S10 compartilha chassis com a Isuzu D-Max. Se não estou enganado. Verdade, WZ. A Chevrolet e a Isuzu, uma fábrica japonesa, tem parceria no mundo. E aqueles caminhões GMC, que a Chevrolet trouxe para o Brasil na década de 90, usavam a cabine Isuzu. Tinha os veículos da Chevrolet que a gente ia mexer aqui. Tinha peças Isuzu no veículo. Acho que eu cheguei a mostrar uma vez o carro aqui. Não mostrei? Se eu não me engano. Acho que era um Equinox. Um Trader. Não sei. Não importa. E sim. E esse Isuzu Trooper foi aquele que eu falei assim. Parece uma Land Rover. E o Mig? Land Rover. Faz de novo, hein? Você está desenhando? Olha, parece uma Land Rover. Land Rover. Entendeu? E aí, senhores e senhores? É verdade isso aí. Era... Eu toquei o boné, né? Nossa. Por isso que eu estava gravando com o boné dos Landinhos. Eu falei assim, não coloquei dos Landinhos ainda. Não, não. Nem contava para eles hoje, porque eu já estou com errava dentro. Então, o WZ. Realmente está certinho. Beleza, senhores e senhores? Então, eu queria dizer Land Rover. Já falei do... Errei de novo. E o que eu queria dizer Land Cruiser. Land Cruiser. Beleza, meu amigo. Tamo junto. Obrigado pela informação. É verdade. A Isuzu Demacos. Acho que eu quero ouvir um vídeo da Isuzu no canal aí alguma vez. Não gostei. Que camineta é tono, hein? Eu vim lá no Paraguai. Ao vivo. Esse ano que eu não vou viajar lá, se eu achar um camineta... É difícil pegar uma pessoa estranha e querer filmar camineta. Deixa eu filmar a camineta. De caramba, eu estava com paulada. É, deixa quieto. Vida é besta, né? Eu não deixaria. E eu não deixaria. Senhoras e senhores, eu sei que esse momento, às vezes, para você é triste, né? Mas vamos partir para o encerramento. Mas não podemos partir para o encerramento sem que seja ele. O lendário. O inigualável... O caçador de rango, distrito de Sucuri. Famoso, conhecido, criador de coelho. Ele tinha ali coelho, gente. O maior vendedor de pé de coelho do mundo. Ele foi conhecido por tirar pés de coelho para dar sorte. Eu só não entendo qual sorte que pode o pé de coelho dar para alguém. Isso não deu nem para o coelho. Morreu sem pé. Fazia receita, nome. Um multi... Uma criança multitarefa. Multi-homem. Tudo é que ele... É Globetota, não desenho dos jogadores de basquete. E o multi-homem que vira vários homens. Então, a mesma coisa é o W97. O empreendedor nato. Deixeu com tudo. Caçador de rango. Criador de coelho. Pescador. Na W97, ele fazia colheita de machixe. Aquele machixe selvagem que nascia. Ele colhia aqui. Ele trouxe mais de novo. Como sempre, encerrando o VDA 4x4. De maneira magnânima. Vamos lá. Ele falou assim. Rapaziada, bom dia. Essa questão de bateria é realmente um enigma. Essa semana, eu saí para ir embora para casa. Após o expediente 1730. Fui dar partida em nada. A bateria reou. Após trocar, estou sentindo que a caminhonete tinha uma má 6 no funcionamento. Parece coisa de doido. Mas é verdade. Então, senhores, o próprio W87 colocou no grupo de membros. Um óleo de... Uma experiência com óleo mineral e sintético. E o óleo sintético, ó. Superior em tudo. Não, superior em tudo. Superior naquele teste. E eu já falei aqui nesse canal que temperatura, essa parte de bateria, tem que ser bem em dias, em ordem. Porque bagunça o carro inteiro. Dá problema no carro inteiro. Não é só na partida. Não. É em tudo. Olha aí. Até que o carro falou. Até que a caminhonete ficou mais macia no funcionamento. Gente, bateria deu dois anos. Troca. Eu fiz dois negócios, minha bateria dura cinco anos. Sabe que dia que ela vai falhar? O dia que você estiver com dor de barriga. Precisando ir pra casa correndo. Você vai dar partida. Vai renegar. Aí você vai dar de novo. Aí você vai ficar correndo. Aí você vai dar partida de novo. Porque o fogo com aquela bufada ali. Aí é... Faz na roupa tudinho. Só pra você aprender a parar com essa miséria. Vai precisar mais do que dois anos uma bateria. Precisa mais do que dois anos, meu amor de Deus. Três anos no máximo. Então, por quê? Porque na Rallyu que substituta eu mostrei lá que a bateria dá até problema até no câmbio. E bateria nesses carros elétricos de hoje, Celso. Nesses carros eletrônicos, carros elétricos, sabe de mim? Carro eletrônico de hoje. Existe o campo eletromagnético do carro. Ele precisa da bateria. É a injeção eletrônica, é a vida elétrica, é a condicionada, é o modo de câmbio, o modo de carroceria, vidros elétricos, faróis, diversos tipos de esterilização da caminhonete. Tudo elétrico. Se a bateria não estiver boa, não funciona. Tudo funciona porcamente. E existe algo chamado fadiga sensorial. O que é isso? Eu vou ter que usar aqui um termo meio pesado. Mas não é palavrão. Por exemplo, peido. Você aguenta os seus peidos, não aguenta? Não sei. Senhoras e senhores, o telefone até esquentou. Só foi o chamado de falar mal ouvindo. Aquilo que o mal ouvindo representa esquentou. Então, os nossos odores corporais, a gente sofre fadiga sensorial. A gente se acostuma com o nosso próprio odor corporal. Por isso não nos incomoda. Certo? E nem da pessoa amada, viu, miguital? Enfim. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Mas vamos lá. Eu estava aqui falando da bateria e tem um cliente ali agora. Ele falou para mim que o pai dele tinha um Audi A3 e dava partida. Mas o veículo, porcamente e tal, funcionando de qualquer jeito. Até que eu trocou a bateria. Trocou a bateria e ele falou agora ali, ó. Que até as trocas de marcha melhoraram no carro. Gente, até a troca de marcha melhora. Nesses tempos automáticos. Até isso melhoram. Então, bateria é uma coisa séria. Você vai se acostumando com a perda de desempenho. Você vai se acostumando. Por exemplo, você já ficou uns dois anos sem ver alguém muito querido seu? Por exemplo, quando eu vim para Sinop, eu fiquei sete meses sem voltar em Cuiabá. Quando eu voltei em Cuiabá, estava tudo mudado. Meu pai mudado. Todo mundo mudado. Entendeu o que acontece? É mudado assim. Poxa, como vocês mudaram? Por quê? A pessoa muda. Ou para você ficar mais tempo. Eu fiquei só sete meses, oito meses por aí. E quando a pessoa fica anos sem ver uma outra. Aí engordou, emagreceu, ficou velho, ficou novo. Ficou novo, não ficou, né? Ficou velho, gordou, emagreceu. Então, gente, isso é que quando você está do lado da pessoa, você não percebe ela se modificando. Você não percebe. Certo? É difícil você ver se engordando. Alguém vê você. Só se você for na balança, obviamente. E ao contrário. Então, isso aplica-se nos carros. Então, você vai se acostumando com a performance abaixo do programado da caminhonete. É um vidro que vai demorar a subir. Certo? É um ar-condicionado que não resfria direito. Enfim. Então, gente, bateria é uma coisa muito séria. Principalmente esses carros eletrônicos de hoje. Beleza? Quando eu falei vendedor de Machiste, sabe por quê? Quando eu era criança do W97, o homem de Supuri, eu tinha um sócio. Nós tínhamos dez anos de idade, oito, dez anos de idade, eu tinha um sócio. Nós tínhamos um carrinho, nós tínhamos um carrinho de empurrar assim e nós jogávamos as coisas dentro. E nós morávamos numa coab que era deslocada lá no São Isabel. O coab de São Isabel vai dar grande aí, o W97. Era o colégio Porfíria Paula de Campos, lá no colégio lá. E é lá que tem a história do Janduí que eu contei pra vocês, que ele chutou meu caminhãozinho. E eu tinha medo dele, um grandão assim, meio bugrão. E aí eu via ele e corria dele. Aí um dia eu tava com o caminhãozinho da Coca-Cola e tava indo brincar assim e ele viu chegando na escola, chutou pro meu carrinho, rodinha se eu voando. Eu senti um queimar no meu peito assim. Ele sentia um estalo dentro do peito. E tornou-se um leão. Eu parti por cima dele assim, chorando de raiva assim, ó. E voltei nele, mas voltei. Os professores tiveram vinte, três professores, mas minha pai tá. Eu tava até a hora batendo nele, se não se para. E foi nessa escola. E aí, nesse mesmo bairro aí, a gente saía no lixão, catando as coisas pra vender. Nós catou um saco cheinho de machixe. Machixe. E naquela época eu não tinha balança. Balança era difícil. Tem lugar que tinha balança. Então tudo era vendido na dúzia. Quem lembra disso? Quem lembra quando banana era na dúzia, limão na dúzia, laranja na dúzia, ovo, ainda hoje é na dúzia, né? Porque machixe tudo era na dúzia. Você vendia como não tinha peso, era na dúzia. Rapaz, aquela mulher, ela pegou nosso saco de cinco quilos e pagou pra nós, no saco, cinco quilos de machixe, o preço de uma dúzia de machixe, gente. Nós dois gurizão, aquela que estamos na velha, né? A velha, a dona baixinha ali, não vai enganar nós não, né? Pois a velha fez isso, gente. A velha fez isso, comprou os machixe, o saco de machixe. Pagou pra dar dúzia, tiratinha, sei lá, cem machixe lá dentro, oitenta machixe. Pagou só doze pros guris, gente. Tudo bem. Passou-se os anos, passou-se os anos. Eu me falaram, ô rapaz, sabe a dona? Não vou falar o nome dela aqui, vai que alguém conhece. Sabe, dona fulana, sei. Rapaz, tá doida. Tá lá no Adalto Botelho. Ela ficou doida. Falei, ah, eu sei por quê. É porque ela gosta muito de machixe. Então, você não pode enganar as pessoas, você vai pagar. Se ela teve capacidade de enganar duas crianças que foram trabalhar pra vender as coisas, o que ela não fez com outras pessoas? É por isso que eu digo pra vocês algumas coisas. Gente, Deus é justo. Deus é justo. E Ele não fica devendo nada pra ninguém, inclusive o castigo. Você fez, você vai pagar. O que você fez, você vai pagar. Então, eu digo isso pra vocês aqui. Já tem essas palavras pra vocês de cristãs, de motivação e de estruturação moral, espiritual. Gente, mantenha a linha. Não importa. O errado sempre será errado. Não importa que a maioria esteja fazendo. Errado sempre é errado. E o certo é certo. E nada podeis contra a verdade, a não ser com outra verdade. Verdade é verdade, o certo é certo. E não vai querer ficar enganado em ninguém, não. Então, gente, se você, se alguém chegar pra você e for vender um gumbardal B12 prêmio por R$ 5,00, ou é roubado, a pessoa não sabe o valor que tem na mão. Ou você fala pra pessoa, não vende não, que vale mais que isso. Ou você pegou aonde, isso aonde. Então, gente, cuidado. Ela sabia que a gente saia pra catar. A gente saia goiaba, caju, saia pescar, certo? Lá atrás da Lava de Santos Isabel, tinha o tanque da Bernec. A gente tomava banho lá na Bernec. Tinha umas tora lá que ficava lá na Bernec. Uma as tora. Não sei pra quem ficava boiando lá pra... Pro tratamento, lá pra exportação, sei lá. Pra fazer a madeira. Mas eu tomava banho nas tora. Rapaz, eu tenho tanta história pra contar dessa coap pra vocês, um dia eu vou contar. Um dia, quem sabe, num comemorativo aí de... Quem sabe 200 mil inscritos. Não, 200 mil não. Eu vou contar de um milhão, né? Talvez de 500 mil inscritos eu conto... Eu faço um... Os grandes testes rins da minha infância lá na Coab de Santos Isabel. Beleza? Lá em Vazia Grande. Tem o bairro Santo Isabel e Cuiabá. Que é do estádio Verdão, onde tá o estádio Arena Pantanal. E tem a Coab Santa Isabel. Que é lá na Vazia Grande, perto da Vazia Grande. Beleza? Eu morava na Vazia Grande. Você queria ouvir também. Você queria ouvir? Mas agora você tá acabando o videão. Eu vou contar o dia e aí eu te aborrei. Eu vou ouvir da Garbosa. No dia que eu for contar, você vem junto. Mas você não tá aqui pra escola? Não, não faz num sábado. Não faz num dia que você tá aqui. Ah, mas... Mas... Você não vai desligar muito nada. Porque eu já sei que eu vou passar aqui, né? Vamos ver. Eu vou contando pra você essas histórias. Eu já contei várias pra você dessas histórias já. É, eu já sei que você tá aqui lá. É, é. Eu vou contar. Beleza, Sarsud? Então é isso aí. Tranquilo? Família é nosso maior patrimônio. Tá aqui ele mesmo. Apresentador Mig. Vamos acabar com a fatiqueza ou não? Pessoal, é pra acabar com a fatiqueza? Fala nos comentários aí. O que o cara falou lá, o Malvindo falou assim, que não era pra você explicando e você... Você... E assim nós encerramos mais um vídeo. Não pergunte ao mecânico, não é tão... E o aperito é o Mingo. Ah! Família é nosso maior patrimônio. Gente, cuidado com as pessoas. Mentindo descaradamente. O Nicolai aqui mentindo descaradamente. O mercado nacional não tá absorvendo. Não tem sucesso. Não tem nada. Nem locadora quer mais. Locadora não quer carro elétrico. Você quer. Ou você quer tomar paulada de 150 mil reais em dois anos e achar que paguei o preço de ser o primeiro a andar com carro elétrico. Ô gente. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor... Onde que o ser humano vai pra... Então, o seguinte. Pensa bem. Você quer a tua vida aí. Não sou contra a tecnologia, mas carro elétrico é uma situação específica. Nem pra locadora não tá funcionando. Nem pra locadora, gente. Eu não sei como é a situação do carro elétrico. Mas, enfim. Mas a mídia tá bombardeando, que é bom, né? Tomara que seja. Tomara que seja. Se o carro virar elétrico, eu aprendo mexer com a elétrica, gente. Vai. Aqui nós tá jeito. O MIG aqui, o MIG vai ser o eletricista. Entendeu? O que você tá fazendo? Não. Não pode fazer mais fatia. O malvito falou pra não fazer mais fatia. Pode. Entendeu, senhoras e senhores. Vamos encerrar. Só com o mito. H-Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até a próxima live. Eu vou vir ao fim de sabadão, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 aqui da cançadeira aqui em cima e essa abertura aqui ó ó lá dentro E aí a gente providenciou essa essa conexão aqui de borracha conexão da mangueira mais eletroventilador original agora tu dica que é paralelo e aí aquilo que eu falo para vocês do protocolo Águia a gente entrega muito mais do que o cliente contratou ele veio aqui fazer uma troca de eletroventilador da ventoinha foi uma ventoinha recebeu a limpeza de radiador e aqui aquela aí tirou a peça já viu ali já falou pela vamos 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 trocar essa aqui falou pode fazer esse serviço esse é o protocolo Águia o cliente sai sempre nos devendo sendo as pós créditos para vocês aí garrados na orelha